Conforme eu vou descrevendo esse retrato, já vai prestando atenção nas palavras-chave que eu vou falar. A gente tem um personagem aqui que ele aparenta estar numa posição de defesa. Ele aparenta estar se defendendo. A posição dele corporal parece que ele está numa posição de defesa ou numa posição de contra-ataque. Parece que ele está usando esse bastão aqui como instrumento para essa defesa, né? A expressão facial dele está aparentando ser ali um período de desafio. Ele está no momento do desafio, ele está sendo desafiado nesse momento, né? Ele está tendo que lidar com esse desafio. E aqui embaixo a gente observa outros bastões. É como se fora do enquadramento da carta, tivessem outras pessoas ali atacando ele. Direcionando energias de ataque para ele e ele está se defendendo dessas energias, né? E aí, tudo bem? Você acabou de assistir um trechinho do meu curso de tarô para iniciantes. E eu liberei uma aula completa desse curso para você assistir, para você ver se você gosta, se você se identifica. Para assistir essa aula, você só precisa acessar o link que está na minha bio. Então, corre na minha bio rapidinho, acessa o link que está lá. Até mais!